e aí rapaziada tudo bem com vocês tudo bem com você tudo bem com a sua família na paz de deus isso é o mais importante hoje eu vou dar uma dica para vocês aí é o seguinte é a paletada que ainda tem pessoas que têm uma certa dificuldade tal eu vou mostrar como que é a paletada de pagode paletada de samba paletada que eu faço aquela paletada retinha malandriada que a rapaziada gosta com feijão entendeu então vou dar essa dica para vocês é o seguinte o nosso grupo do whatsapp para classe a só pessoas sem vaidade a rapaziada interagindo muita gente aprendendo muita gente voltando a tocar muita gente se incentivando e não lá pra cima para poder tá sempre tocando instrumento e as pessoas muito felizes e motivadas é isso é um desejo que nossa tá dentro de mim eu quero que isso aí se espalhe para todas as pessoas é muito bom a gente tem que pegar o nosso banjo aí que é tão importante que foi implantado aí trazido pelo nosso saudoso homem de neto e foi tão maravilhosamente aperfeiçoado pelo arlindo cruz e tantos outros que vieram depois dessa época aí tá bom então eu vou deixar aqui em cima o contato do meu facebook quem quiser só me procurar lá vai chegar lá me chama no messenger a gente troca uma idéia e aí eu explico como que são é qual que são é o que que é na verdade o intuito principal do grupo tá bom e aí aplico para você se você achar que é interessante você quiser fazer parte dessa família vem junto com a gente vamos lá vou pegar no banjo aqui ó a dica que eu vou dar hoje de paletado é o seguinte vou fazer do acorde maior para o acorde preparativo no caso eu vou fazer aqui de dó para sol com sétima entendeu e depois vou fazer de ré para lá com sétima só para vocês pegar a paletada como que é e tal que eu vou fazer a paletada que ao mesmo tempo vou pegar e vou ficar ficar um tempo calado aqui para vocês copiar e depois colocar às vezes um fone de ouvido e ficar fazendo por legal e tal e tentar acompanhar lembra daquela dica ó dó maior só com sétima lembrando para não deixar o som soar muito não nem também sem apertar mas ele meio termo ó olha como é que fica o som gostoso ó ele não tá nem sobrando e também não tá sem som é o meio termo ó ó não é nem prolongando e nem sem sair o som é o meio termo ó aí que vai dando a sonoridade do banjo entendeu essa é a dica principal e depois a gente vem aqui ó a paletada é essa lembrando gente que é da forma que eu toco tá tem muita gente aí que toca maravilhosamente cada um no seu estilo mas a forma que eu toco arroz com o feijão que eu faço é isso aqui ó é uma base que fica legal para percussão entendeu eu tento tocar para percussão eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho a musicalidade aberta para chamar todos os meus parceiros músicos para se envolver nesse balanço beleza a gente vai ficar assim ó fazendo assim ó para preparar ó eu vou segurar no dó aqui para vocês pegarem a paletada tá bom vou ficar em silêncio para vocês treinarem aí nessa casa de vocês tá bom vai ficar assim ó o que eu sou eu fazia que chocolate é isso aqui ó viu né ó tá e vô ó ó ó ó ó ó ó ó ó Outra coisa também Tem essa ginguinha aqui Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí Além da paletada Tem essa forma de abafar Que é a que sai o som Se eu não fizer isso A paletada vai ficar presa Só segurando o acorde Não vai sair o som Vai ficar assim Tá vendo? Porque o acorde tá preso Quando você põe esse balanço aqui Que é conjugado Intercalado com a paletada Aí sai o som da paletada Se você ficar parado Fica assim Agora se você intercalar Dando o balanço junto Pode ver que a paletada é a mesma Mas olha com o balanço Uma ginga Essa ginguinha dos dedos aqui Intercalada Ó Tá vendo gente? É isso Aí você pode treinar aí Que vai acontecer Pode ter fé que vai acontecer Ó Ó Eu estou apaixonado Tá vendo? Já começa você querer tocar alguma coisa Querer fazer um pagode Vamos tocar ele preparando Tá? Ó Pra ter na agilidade Quem não consegue fazer o quadradinho ainda Pode ficar assim Eu vou dar outra dica bacana aqui também Pra quem tá aprendendo Tá? Quem não fizer esse sol com sétima Pode fazer só o dedo aqui também Ó Ó Se você tiver dificuldade Faça só o dedo aqui ó Terceira casa Quarta corda ó Também vai ser Um acorde preparativo Pra você que tá treinando a paletada Se tornar mais fácil Já começa a sair um som E você se anima Gente É o seguinte O difícil É você treinar tá? Tudo na vida A gente tem que passar por esse tipo de dificuldade Mas só que se você não fizer isso Não passar Você não sofrer Você não vai ter a vitória E o que te dá o prazer da vitória É justamente você sofrer Dói os dedos Tem a dificuldade de mudar Mas quando começar a sair o som Você vai ficar Nossa A sensação de prazer enorme Felicidade Em êxtase E aí é onde que você vai gostar cada vez mais do instrumento Tá? Não esqueça dessa dica Você tem que sofrer Passar pelas dificuldades Pra você chegar lá no auge do prazer Tá bom? Com certeza você vai chegar Se você já chegou até aqui Você já é um grande vitorioso Na paz de Jesus Cristo Tá bom? Porque você não pegava nem na paleta E agora você já Tiver conseguindo fazer Um acorde de dó E a levada Você já evoluiu pra caramba Se tiver fazendo acorde de dó E a preparação Você já faz dois acordes Então você já vai estar evoluindo Então vem comigo Vem comigo Tira o banjo Do guarda-roupa Tira o banjo De dentro do case Tira o banjo Da bag Dá o cartão Com a mulher E fazer compra Pra você ficar sozinho Na paz Deixa ela gastar lá E vamos tocar banjo Olha o som saindo aí Vem comigo Agora eu vou fazer No de ré Tá bom? O ré e lá com sétima Só pra mudar um pouco Pra mudar a sonoridade Também do seu ouvido E pra ser uma dica Mais completa De dois tipos de Acorde Acorde de dó Acorde de ré Ótimo, bonito Ré E lá com sétimo Eu vou ficar aqui Um pouquinho quietinho Pra você Pegar o balanço Gravar na cabeça E ficar treinando Vamos lá? Eu quero presentear Olha aí O samba O samba O samba O samba O samba Hoje tem nova morada Tá vendo? Já começa a querer sair o samba Rapaziada É isso Todo sofrimento Tem a sua glória É Curtir mais um pouquinho aí Ó Paletado O samba O samba Você pode fazer o lado sétimo aqui também, ó. O que você achar melhor. Tanto faz esse daqui em cima, como aquele lá embaixo, ó. Debaixo eu acho mais interessante, porque já sai aquele barulhinho de baixo, né? Se você quiser treinar os dois shapes, para treinar a agilidade das suas mãos, melhor ainda. Faz um aqui, ó. Uma dica legal. Segunda aqui, ó. Primeiro aqui. Segunda aqui. Primeiro aqui. Segunda ali. Primeiro aqui. Segunda aqui. Tá vendo? No primeiro aqui. No segundo ali. No primeiro aqui. No segundo ali. Você já tá fazendo um samba, hein? É isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui até agora, com a graça de Deus, a bênção do nosso Senhor. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve no canal aí, vai. Tem muita gente assistindo, graças a Deus. Mas muita gente também não se inscreve no canal. Deixa amorar aí pro Alecão. Beleza? Olha que super dica balandriada aí, ó. Pra você que é jovem. Pra você que já passou dos 50, dos 60. Você pode tocar um instrumento, cara. Não tem nada que seja impossível perante as mãos do nosso Senhor, da nossa glória. Entendeu? Eu fico feliz de ver a pessoa que se motiva, mesmo com idade. Pô, às vezes eu vejo comentário de senhores aí, mais de 50, mais de 60. Começa a tocar seu instrumentinho assim, devagarzinho. Poxa, daqui a pouco já tá tocando um, dois sambinhas, três. Aí me deixa muito feliz. Principalmente no banjo, que é o instrumento que a gente ama. Beleza? Fazer aqui mais um pouquinho, pra gente finalizar, beleza? Olha que legal. O primeiro aqui, ó. O primeiro aqui. O segundo aqui. Ó, tá vendo? Olha lá que legal. O primeiro aqui. O segundo ali. O primeiro aqui. O primeiro aqui. todos vocês, tamo junto, vou gravar isso aí, o primeiro aqui, o segundo ali, o primeiro aqui, o segundo ali, o primeiro aqui, e o segundo ali, o primeiro aqui, e o segundo aqui, tchau, fiquem com Deus.